A gente não quer saber o salário, então a gente vem aqui e seleciona a matriz do salário, tá? Dá ponto e vírgula. Se não encontrado, tá? O que ocorre? Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. A gente está, a partir de agora, começando mais uma aula do nosso canal, da nossa série de Excel, em que são exigidas fórmulas e funções no processo seletivo em ambiente empresarial. Nós vamos estar aprendendo mais três fórmulas hoje, tá? Sendo elas a função PROC X, a função aleatória ou entre, tá? E a função E, e a função E com uma lógica, com um teste lógico, tá? E a função E com dois testes lógicos. Cada fórmula a gente aprende aí em um, máximo dois minutos, tá? Vai ser uma aula bem dinâmica. E se você ainda não for inscrito, eu quero pedir, aproveitar pra pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, pra que você sempre fique inteirado de todo o conteúdo novo que aparece no nosso canal. A gente tem o nosso propósito de colocar vídeo toda semana. Eu tenho, em decorrência do trabalho, atrasado um pouco isso, tá? Eu tenho, na medida do possível, me esforçado pra manter esse econograma. Então, quando isso não acontecer, eu já peço desculpa de antemão, tá? E eu vou tentar manter isso pra todas as playlists que a gente tem. A gente vai abrir uma playlist nova, tá? A partir da segunda quinzena de julho, nós somos no mês 7. Em que a gente vai tratar de informática para concursos, tá? É a nova playlist nossa. E a gente já tem as outras também que a gente vai abrir de temas específicos da nossa plataforma de programação no Code Bubble, tá? A nossa playlist de introdução ao Bubble. A gente vai fazer mais um ou dois vídeos da nossa playlist de introdução ao Bubble e nós vamos encerrar. E vamos fazer uma playlist de Bubble intermediária, tá? Excel também, a gente tem um propósito de fazer 50 fórmulas que são exigidas em processo seletivo e ambiente empresarial. A gente encerra essa playlist e aí vai abrir uma playlist de Excel intermediário e avançado, tá? Onde a gente mescla as fórmulas, onde a gente vai fazer programação em VBA de macros, tá? Isso já é a parte de Excel avançado. Tá bom, pessoal? E sem mais delongas, vamos lá pra nossa aula de hoje. Muito obrigado, tá? Por todos que estão até agora com a gente. A gente já tem mais de 200 inscritos no canal, em seis meses de canal. Nós estamos crescendo, tá? Devagarinho, mas nós estamos crescendo. Muito obrigado a você que comenta, que interage com a gente, que pede conteúdo, tá? É importante vocês estarem com a gente aqui interagindo, porque o propósito do nosso canal é a gente crescer junto e levar tecnologia e conhecimento de uma forma gratuita ao alcance de todos, tá? Vamos pra nossa aula hoje aqui de Excel, beleza? No nosso primeiro exemplo de hoje, nós vamos aprender uma função nova, tá? Considerada nova no Excel, que é a função PROCX. O que ela faz? Ela pesquisa um intervalo ou uma matriz e retorna um item correspondente à primeira correspondência encontrada, tá? Nós temos de exemplo aqui, ela tem sido utilizada muito pra substituir a função PROCV, tá? Em diversas aplicações, ela é mais efetiva na busca dela e ela tá crescendo o uso dela bastante. Nós temos aqui de exemplo, na nossa tabela, código, tá? O nome do funcionário, a cidade que ele atua e o salário dele. E nós temos aqui na tabela 2 o código, e aí a gente quer buscar o salário de acordo com cada código, tá? E se a gente não encontrar o salário relacionado ao código que indica cada um, ele retorna a função de não existe, tá? Falso. Então, como é que funciona a função PROCX? A gente seleciona igual, lembrando que a gente sempre começa toda a fórmula com igual, tá? PROC, a gente vem aqui, ó, PROCX, aperta o nosso tab. Pesquisa valor. A gente vai selecionar a nossa primeira matriz de busca, tá? Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. O que que é? É o código. Então, na nossa tabela, aqui é a matriz do código, tá? Todo esse intervalo aqui. Pesquisa retorno, tá? Seria o quê? Ponto e vírgula. O valor que a gente quer. A gente não quer saber o salário? Então, a gente vem aqui e seleciona a matriz do salário, tá? Dá ponto e vírgula. Agora, se não encontrado, tá? O que que ocorre? Então, se não encontrado, nós vamos abrir aspas e vamos colocar uma frase indicando que não existe a nossa busca, tá? Você pode escrever o que você quiser pra poder indicar isso, tá ok? Fecha a fórmula e vamos fixar os valores aqui, tá? Aperta F4. E aqui também, ó. F4. Ok? Já retornou o valor. Por que que a gente fixou a célula? Pra não fazer o cálculo errado aqui, tá? Clica duas vezes aqui no sinal de mais. Ele já faz o cálculo todo, ó. Daí, aonde não existe o código correspondente, ele já deu o sinal de que não existe. Tá? 4, 5, 8, 790. Vamos fazer um teste aqui. 4, 5, 8, 790. Ó, ele volta o valor. Beleza? Que é a mesma coisa aqui, ó. Então, tá funcionando a fórmula. Tá funcional. Sim que funciona a função PROCX. Nosso segundo exemplo aqui. A tabela vai ficar salva, tá? Vai ter o material de apoio no link da descrição do vídeo. Com a fórmula pronta pra vocês treinarem em casa. E é só você apagar e praticar, tá? A gente vai fornecer como fornecem todas as aulas de Excel. A função aleatória ou entre. O que que ele faz? Ele apresenta um valor aleatório entre um determinado intervalo. É como se fosse um sorteio de números, tá? Bem rapidinho. Igual. Aleatório ou entre. Então, a gente quer que ele dê um valor qualquer entre 50, ponto e vírgula e 300. Fecha parênteses. Ele sorteou 94. Entendeu como é que funciona? É simples assim. Se a gente clicar de novo aqui, ó. Ele solteia outro número. Se a gente arrastar pra cá, ele faz o sorteio de todos. E se a gente arrastar pra cá, ele também faz, ó. Certo? Bem simples, ó. Serve pra gente fazer sorteio com ele. Como se fosse um bingo. E aqui a gente coloca a soma. A soma daqui até aqui, ó. Vou fazer de novo aqui. Igual a soma. Daqui até aqui. E vamos fixar aqui também. F4. Pronto. É a soma dos valores que ele colocar aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Vamos pro terceiro exemplo nosso, ó. Função E. Tá? Essa a gente tem dois testes lógicos, tá? Com um teste lógico e com dois testes lógicos. Como que funciona a função E? Usando um teste lógico só. Então, o que que a gente é? Igual a E, tá? Se a célula que a gente quer buscar é maior que, no caso, a descrição do nosso teste, se é maior de 16. Beleza? Ele retorna se é verdadeiro ou falso. Então, 19 é maior que 16. É simples assim, ó. A gente busca a célula que a gente quer e a gente faz o argumento se ele é maior da condicional que a gente quer. Beleza? E nesse segundo exemplo da nossa função 3, da nossa função 3, da função E, que é a função E, né? Com dois testes lógicos, como funciona? A gente quer aqui, por exemplo, uma vaga de emprego para pessoas maiores de 20 anos e de sexo feminino. Como que a gente faz isso? A gente clica na onde a gente vai fazer a busca. E igual, para a gente abrir a fórmula, E, tá? Se o primeiro teste lógico é maior que 20 anos, lembre-se que é de 20 anos que a gente precisa de sexo masculino e feminino. Ponto e vírgula. E se o sexo que a gente quer, a gente abre aspas, se é feminino. Fecha a fórmula. Tá? Se é igual. Faltou o igual aqui. Tá bom? Então fica assim, ó. É falso. Porque a pessoa em questão é do sexo masculino, o André, e a idade dele é menor de 20 anos. Tá? Se a gente colocar aqui, ó. Falso, falso, para onde são as pessoas do sexo masculino e menor de 20 anos. E verdadeiro, para onde são pessoas do sexo feminino e maior de 20 anos. Tá? Ó. Por exemplo, aqui a Luana tem 25. Se você colocar aqui tem 18, ó. É falso. Porque é um dos testes lógicos que a gente fez, que a primeira condicional que a gente pede é que seja maior de 20. Ela não é mais maior de 20 aqui. Ela é 18 agora. Tá? Se a gente retornar para a idade de 25, ele mostra como verdadeiro. Beleza, pessoal? A gente termina essa aula por aqui. Foi uma aula bem rápida hoje, tá? Mais uma vez, se você não for inscrito, eu peço para você se inscrever, ativar o sino das notificações. Curtir, se gostar. Se não gostar, pode dar o seu dislike também. Em todos os vídeos que a gente tem lá na plataforma, a gente já está com 32 vídeos. Se tiver alguma coisa errada, alguma informação errada, você pode estar lá entrando em contato com a gente através do e-mail lá na aba do sobre o nosso canal. Tem o nosso contato de e-mail, nosso telefone do WhatsApp. Pode mandar mensagem, pode entrar em contato com a gente através do Instagram. Então, se tiver alguma informação incorreta, você passa a correção para a gente. A gente vai averiguar e faz a correção e sinta você te agradecendo, tá? Compartilha o nosso conteúdo com a galera aí. E muito obrigado mais uma vez. Vamos embora crescer junto, tá? Até a próxima aula, pessoal. Um abraço. Tchau. O pessoal parece que é combinado, mas toda vez eu esqueço. A gente hoje aprendeu a fórmula aleatório entre, certo? Vamos marcá-la aqui. A função e. Olha lá. E a função procx, acho que não está aqui, tá? Mas a gente colocou, não está nessa listagem, mas a gente colocou ela, tá? Só tem procv e proch aqui. A gente inseriu ela porque ela é exigida em processo seletivo. Beleza, pessoal? Deixa eu colocar só um sinalzinho aqui que a gente coloca em todas elas, né? Olha a função aí. Que a gente aprendeu hoje. E a função aleatório entre. A gente está acabando a nossa listagem, tá? Abraço, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.